Em 1992, 30 dias antes da votação, havia uma lista de adesão dos deputados para dizer de que lado estava. E 30 dias antes, já tinha uma assinatura além do número necessário. Hoje em dia, nem lista de adesão há, porque quem está atrás dos votos sabe que não tem 342 votos e, por isso, esse impeachment não prosperará. Naquele tempo, não tinha ódio, tinha irreverência, tinha povo na rua e agora a resistência veio para dizer que esse impeachment não passará.